Edson, Hudson! Ah, o Aryu, by the way! Rapaz, que saudável eu tava de você! Caramba! Faz tempo que eu não te vejo, né? Faz tempo! Faz o que? Um ano? Sim! Eu tinha mais cabelo naquela época. Não, acho cabelo só... Parece que você tem menos agora, porque ficou branquinho. Hudson, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar falando pra você, galera da Band, sempre junto pra gente. Tá certo. Vamos falar aí do... Nesse último trabalho de vocês, né? Que, cara, vocês fizeram... Levaram 12 participações e gravou um monte de músicas inéditas do Artista, de vocês. Ficou legal pra caramba! Você viu que legal? Porque foi assim, a ideia era pegar uma música do convidado, poder homenagem a ele cantando a música junto, cantando uma nossa e uma inédita. Então acabou que o DVD virou um festival lindo, né? Chama Foi Deus. Vai ter a versão dele agora que a gente vai gravar. Vai gravar algumas músicas em inglês. Ô, louco! É, e estamos lançando aí pro mundo inteiro Foi Deus em inglês. Também é uma reivindicatura agora do Bobberto. Em homenagem ao aniversário também. Caramba! Não só em homenagem à Banda Nazaré, mas também pra mostrar essa nova vertente que a gente tá trazendo toda a nossa carreira. Caramba! É o rock e o sertanejo, né? É que eu falo aqui. Barretos, por exemplo, é o... É o... Eu falo que é o rock e rio do sertanejo aqui, Barretos. Com certeza! Eu acho que é o rock e rio do sertanejo, mas... Mas 2.0, né? Porque aqui o bicho pega de verdade mesmo. Todas as atrações que Barretos traz é sempre uma grande atração. Então, a gente se sente muito honrados em fazer parte do teste de artigos que já ficam nesse palco. Muito bem. Agora, pra gente entrar na zoeira, né? Que já falamos a coisa certinha, vamos fazer... O quadro é complete a frase. Eu falo uma frase, vocês completam. Tá. Certo? Vamos lá. Edson, na hora H eu sou um... Homem que aço. Olha! Edson! Eu? Na hora H? Na hora H eu sou foda. Só o casado, mas eu gostaria de... Casar de novo com a mesma mulher. Ah! Que lindo! Eu gostaria de... Mais sexo. Tá tão ruim assim? Não, tá maravilhoso. É tão bom que eu quero toda hora. Ah, entendi. E a última? Eu adoro a minha sogra, mas tem dia que... Não. Tem como ser... Tem anos? Tem anos que eu não suporto. Não, tô bem claro. Minha sogra, eu amo como se fosse uma mãe. Ela cuida da minha neta, da minha filha, da minha neta, quando tá em casa. Minha filha tem cinco horas de idade. E se eu estou podendo cantar tranquilamente com a minha esposa e com a minha esposa aqui, que é a cena do show, é porque a minha sogra tá cuidando da minha filha. Aí, ó, coraçãozinho com a sogra, né? Coraçãozinho com a sogra. Muito bem. E aí, Hudson? Ah, até a minha sogra é uma frada. Ah! Não, não vou entrar mesmo. Não, tesouro. Tô brincando. Um beijo, minha sogra. Te amo. Ela tá lá em Nova York. É mesmo? É, olha. Que sorte. É uma pessoa que eu amo muito. Ela é simplesmente mãe da mulher da minha vida, né? Então, nunca eu posso falar da minha sogra. Te amo muito. Obrigado por ter feito a taira pra mim. Óbvia! Então, vamos encerrando aqui. Mas antes, só pra completar, tem participação hoje aqui, né? Especial. Quem me pergunta, vem pra cá, vem pra cá. Vem cá, Priscila. Priscila, vem pra cá, Priscila! Vem pra cá! Oi! Caramba! Como é que vai ser essa participação aí? É assim, ó. Priscila Meirelles é uma irmã da Vida do Teu. Olha! E ela faz parte das duas produções artísticas, né? E eu e Lúcio temos o privilégio de lançar a música de trabalho dela, que vai ser lançada, aqui em Barredos. Opa! Então, a gente, além de receber essa presença linda, Barredos vai ver uma voz diferenciada de uma artista completa. Tudo que aconteceu até aqui aconteceu de forma natural. Nós estamos batendo de conta com isso. Quanto? A Priscila Meirelles é um diamante que nós trouxemos pra brilhar com a gente hoje aqui em Barredos. Oooooooou! E só pra falar, ela tem 70 milhões de visualizações e comentada por muita gente e eu gostei tanto que eu trouxe pra nós. Então, só pra eu botar um pouquinho mais de pressão, a Band FM vai estar transmitindo o show do Edson Hudson, tá? Você vai cantar pra todo o Brasil. Tá bom, professor. Tá? Mas 65 emissoras da Band FM. Mas peraí, 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 só um minutinho que eu tenho que fazer uma pauta. Vem cá, presidente. Ô, louco! Vem cá. Ah, meu! Vem cá! 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 Ó, presidente, se autoriza ela a cantar? Lógico. Tá autorizado? Não, tá bom, é. Ó, e aqui, quando ele abençoe, é um homem muito bom pra esse time, de pessoas maravilhosas abençoe, a coisa acontece, né, impressionante, né, meu irmão? Em Barretos tudo acontece, né, presidente? A mais pessoas, assim, Mac Nance, Woods e agora, você vai ver quem vai virar isso aqui. Agora, quer ver a loucura total? Vai! Como é que chama o filho de Jérômen? Eu. Ele vai... Ele já tá arrasando ou não? Muito. Como é que chama o seu filho? João Pedro. Que dia que ele nasceu? 23 de agosto. Que dia que você nasceu? 23 de agosto. Ah! Tá tudo em família, então. Tá tudo em casa. É um privilégio. É um privilégio estar nessa festa. Obrigado por nos proporcionar esse dia tão lindo. Então, bom demais, senhor. O Edson, você sabe, você sabe o carinho do bairro, você tem que possuir a gente cantar. Faz parte da história do bairro. Aquela noite, o quarto ano passado, marcou, né? Marcou. Marcou. É hoje que nós vamos terminar amanhã, né? Olha só, virou festival. Sabe quem vai cantar com nós? Traia Veia. Ah, você tá zoando, é sério? Sério? Sério. Traia Veia. É que o Edson estraga a surpresa. Mas tem outro também. Tem a outra moda de viola. Quem? Opa! Olha, hein, Dombu. Primeira mão pra nós aqui, então. Não, já estraga a surpresa. Eu não vou se arrepender que ele veio pra correr pra cá. Então é isso. Então você que tá aí com a mão de a frente, vem pra cá. Tá tempo aí, Edson e outros. Vamos fazer a festa aí, né? Aliás, a festa começou muito bem, graças a Deus, que eu mandei uma mensagem desse meu irmão querido aqui. Porque eu sei o tanto que é difícil segurar isso aqui. Não é fácil, não. É uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu falei pra ele aliviar o medo dele, Deus, que Deus não estava com ele. Amém, amém. E tudo daria certo, né? E já tá dando a primeira semana, já tá batendo o ponto de récord e tá com o marido do mundo, graças a Deus. Muito bem. Então é isso. Então, valeu, valeu, Hudson. Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe todo mundo. Essa festa maravilhosa que só não se engrandece. Obrigado, Barretos. Obrigado a você, ouvinte. Obrigado a você, meu querido amigo. É a Band FM no Barretão. Tamo junto. Aê!